Essa é uma comunhão para casais, nós esperamos que a Palavra de Deus possa trazer luz, revelação sobre o que está acontecendo nos últimos tempos e, consequentemente, o cuidado que todos nós devemos ter em relação à nossa família. Em 2 Timóteo, capítulo 3, está escrito, versículo 1, Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No versículo 2, a parte inicial diz, pois os homens serão egoístas, egoístas. No versículo 3, primeira palavra de desafeiçoado, significa sem afeição. Essa é a característica dos tempos finais. Os homens serão egoístas, significa que cada um vai dar atenção só a si mesmo, e eles perderão realmente afeição por outros. Vamos dar uma olhada no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Malaquias, vendo os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses dois versículos, esses dois últimos versículos do Antigo Testamento, revelam para nós, algo que vai acontecer no final dos tempos. Porque o versículo 5 fala do grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. E aqui é descrito uma situação que Deus quer mudar. Porque aqui diz, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele quer mudar uma situação. Qual é a situação que é retratada aqui? Está no versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos uma situação, onde o coração dos pais não está voltado aos filhos, nem o coração dos filhos voltado aos pais. Isso quer dizer uma situação que ocorre dentro da família. O coração dos membros da família já não é um coração voltado uns para os outros. De acordo com o que vimos em 2 Timóteo 3, os homens serão egoístas. Cada um vai dar atenção somente a si mesmo. Não darão atenção aos outros. De tal forma que o coração dos pais não está voltado aos filhos. E essa é uma situação que deveria ocorrer, não é? Os pais se preocuparem com os filhos e os filhos se preocuparem com os pais. Mas se nós dermos uma olhada na sociedade de hoje, nós vemos isso, esse cuidado desaparecendo. Principalmente nas grandes cidades, os pais entregam os filhos para as creches, encontram só à noite, não cuidam dos filhos, tratam só de comprar coisa para os filhos, e os filhos são criados por outras pessoas. Essa é uma situação que está se repetindo muito, não é? É que a gente consegue ver hoje. E aí, e não é somente isso. Isso mostra a condição do coração. Aí nós vamos dar uma olhada na vida do casal, marido e esposa. O que a gente observa hoje? Já não tem o coração, o coração do marido já não é voltado para a esposa, nem o coração da esposa voltado para o marido. Por quê? Porque cada um está olhando só para si mesmo. E essa é a razão de tantos divórcios hoje em dia. As pessoas se casam, depois, um ano, separam. Daí a pergunta, por que você está separando? Tem o direito de ser feliz? Quer dizer, está pensando só em si. Isso é algo muito, muito triste. E a Bíblia mostra que isso vai acontecer no final dos tempos e está acontecendo. E a grande pergunta é, como está o nosso coração? Nosso coração também está sendo influenciado por isso ou não? Aqui diz, ele converterá o coração dos pais dos filhos. Por que Deus está enviando o profeta Elias? Para mudar essa situação. Isso quer dizer que Deus quer mudar a situação dentro de casa. Converter o coração dos pais filhos e o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso quer dizer o quê? Que essa condição nas famílias faz com que Deus venha, então, ferir, castigar essa terra com maldição. É uma situação que Deus não quer e Deus detesta. E aí nós precisamos, então, perceber que é isso que está acontecendo hoje. E precisamos dar uma olhada no nosso coração. Coração dos cônjuges. Coração de um cônjuge está voltado para o outro ou não? Coração dos pais está voltado aos filhos ou não? Coração dos filhos está voltado aos pais ou não? As coisas hoje realmente são muito, muito, muito difíceis e muito, muito, muito tristes. E ainda vamos dar uma olhada, então, em Mateus 19. E é por causa desse tipo de sentimento que ocorre muita separação. E hoje, se você olhar as razões das separações, tem mil razões. Mil razões. E em Mateus capítulo 19, versículo 3, temos o seguinte, vieram ele, alguns fariseus, e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Por qualquer motivo. Aqui é uma pergunta que os fariseus estavam fazendo para o Senhor Jesus. É lícito? Pode se separar por qualquer motivo? Hoje, se separa por qualquer motivo. Esse é o fato. Então, essa pergunta é muito pertinente para os dias de hoje. E nós temos, então, que olhar a resposta do Senhor Jesus para essa pergunta dos fariseus. versículo 4, então, respondeu ele, não tem deslido que o Criador, desde os princípios, os fez homem e mulher? E, versículo 5, só a primeira frase, e que disse. Aí, olha só, como é que foi a resposta do Senhor Jesus? não tem deslido, significa o quê? Volte para a palavra de Deus. Não é? Isso que isso quer dizer, não tem deslido, significa vocês não estão lendo o que a Bíblia diz? Vocês têm que ler o que a Bíblia diz. Vocês vêm fazer uma pergunta para mim e a Bíblia tem a resposta. E é isso que nós precisamos, então, dar atenção. O Senhor nos direciona para a Bíblia, para a palavra de Deus. E o Senhor, Jesus diz o seguinte, que o Criador desde o princípio os fez, homem ou mulher, e que disse. Então, quando nós nos voltamos à Bíblia, nós temos que dar atenção ao que o Senhor fez, e ao que o Senhor disse. Essa é a indicação que o Senhor Jesus nos dá, né? Você tem que ler. Ler o quê? o que o Senhor fez e o que o Senhor disse. Isso aqui é muito importante para todos nós. Nós precisamos aprender a perceber esses itens que o Senhor Jesus menciona. Daí, vamos dar uma olhada, então, baseado no que o Senhor Jesus falou. vamos para Gênesis 1. Porque ele diz assim, que o Criador desde o princípio. Então, nós temos que voltar para o princípio. Então, essa é a visão que o Senhor Jesus nos dá, e essa é a resposta que o Senhor Jesus nos dá. Então, vamos dar uma olhada o que o Senhor fez e disse. No versículo capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Está certo? Sim. Conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, daí diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, vamos ver o que o Senhor fez. Aqui, Deus estava falando o que Ele iria fazer. Daí, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ao prestarmos atenção no que Deus fez, precisamos ver que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Esta é uma informação muito, muito importante. Se eu tenho que dar atenção ao que Deus fez, eu tenho que perceber que Deus me fez segundo sua imagem e semelhança. E se Deus me fez segundo a sua imagem e semelhança, eu tenho que ver o quanto dessa imagem e semelhança hoje está em mim. Está certo? Porque isso aqui é algo que Deus fez. Não é isso? E ainda mais, aqui diz como que Ele criou homem e mulher os criou. está certo? Isso é o que Deus fez. E agora, baseado no que Deus disse, no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal, que rasteja pela terra. Então, nós vimos, então, o que Deus fez, e aqui, vendo o que Deus disse, nós podemos ver, então, a benção de Deus. Deus os abençoou. E isso é algo de grande, grande importância. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Ok, vamos voltar agora para Mateus 19. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Mateus 19, daí ele diz o seguinte, e que disse, no versículo 5, olha, versículo 4, diz assim, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Olha só, Deus fez o homem e a mulher. Daí, o versículo 5 diz, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. O versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não o separe o homem. Aqui fala, do homem e a mulher, tornar-se uma só carne. E aí, tem a seguinte expressão, de modo que, já não são mais dois, porém, uma só carne. Aí, nós percebemos que Deus fez o homem e a mulher, não com o intuito deles dois serem dois, mas com o intuito dos dois serem um. Isso é o que está no coração de Deus. Isso quer dizer aqui, de modo que já não são mais dois. Essa é uma expressão muito importante. Deus deseja que os dois sejam um. E é isso o que Deus quer. E agora, qual é o grande problema que nós temos hoje em dia? se eu sou uma pessoa que amo a mim mesmo e só a mim e meu cônjuge também somente amar a si mesma, o que que vai acontecer? Nós sempre seremos dois e nunca seremos um. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que os dois sejam um. isso aqui é algo de grande importância. Você pode falar, estou casado com minha esposa 10, 20, 30, 40, 50 anos. E Deus então vai fazer uma pergunta. Depois de tantos anos, vocês são dois ou são um? Se continuarem sendo dois, não cumpriram o plano de Deus. Mas se dois se tornarem um, aí sim, são de acordo com o plano de Deus. O que quer dizer dois se tornarem um? Um. existe a melhor figura que nós temos para isso está em Efésios 5. Amém? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Amém! Senhor Senhor Jesus! 5 a partir do versículo 22. Aqui fala de marido e mulher, mas dentro dessa expressão de que ele fala de marido e mulher, existe alguns itens de grande importância que eu gostaria amados irmãos e irmãs que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou citar 22. As mulheres sejam sumiças ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo salvador do corpo. o que quer dizer dois serem um? Nós temos aqui um grande exemplo cabeça e corpo. Não é? Cabeça e corpo são um enquanto forem um vai ser uma beleza. No momento que cabeça e corpo forem dois nós teremos um sério problema. concordam comigo? Sim. E o problema é grave ou não é? É grave. É grave. Mas hoje as pessoas acham que é grave? Não. Mas é grave. Imagina cabeça e corpo não ser nenhum. Daí você diz assim bom é ser cabeça bom é ser cabeça bom é ser cabeça as mulheres dizem assim não, não eu quero ser cabeça eu não quero ser o corpo não eu quero ser cabeça parece que ser cabeça é melhor não é? A gente pensa cabeça só manda não é? Cabeça é bom porque cabeça manda preste atenção o que a Bíblia diz Cristo cabeça da igreja sendo este mesmo salvador do corpo cabeça não manda cabeça salva a mente o cabeça não é para mandar no corpo cabeça é para salvar o corpo eu não estou dizendo que não deve mandar mas quando ele manda ele manda para que o corpo seja salvo significa o que? é fácil ser cabeça não é fácil ser cabeça segundo o mundo é fácil é da ordem mas de acordo com o que a palavra de Deus diz não é fácil porque cabeça é salvador do corpo e ainda mais como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam tudo sumiços a seu marido tudo isso tem do mesmo princípio essa sumição é para receber uma salvação entendeu? por isso que tem uma ação das duas partes não é cada parte olhando para si por isso que a importância dos corações se converterem compreenderam? se meu coração está voltado só a mim só penso em mim eu não quero salvar ninguém e também se eu penso a mim também não quero obedecer ninguém eu só penso em mim mas se nós temos o coração voltado um ao outro nós percebemos que isso aqui é nossa salvação versículo 25 a maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela e se se entregar a Bíblia mostra vários lugares é dar a vida está vendo? cabeça dá a vida pelo corpo isso é ser um cabeça e corpo são um resultado cabeça salva o corpo cabeça dá vida pelo corpo se entrega pelo corpo 26 para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra significa que existe uma ação aqui uma ação de salvação uma ação de aperfeiçoamento 27 diz para apresentar a si mesmo a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito 28 diz assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama aí nós temos uma realidade que são um não é? quando estou amando meu cônjuge eu estou amando a mim mesmo porque nós somos um porque se meu cônjuge está alegre eu estou alegre se meu cônjuge está triste eu estou triste se ela sente dor eu também sinto dor não é assim? está vendo como é que as coisas são? é unidade unidade os dois são um 29 ninguém jamais odiou a sua própria carne antes alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo se alguém fala para o cônjuge eu te odeio muitas vezes na briga fala isso aí você vai odiar a sua própria carne então vamos realmente dar atenção ao que a Bíblia diz nesse aspecto os dois se tornarem um vamos voltar para Mateus 19 Mateus 19 ele diz assim por esta causa deixará o versículo 5 por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne olha como nós sabemos se um determinado versículo na Bíblia tem grande importância claro todos os versículos são importantes mas alguns versículos tem uma grande grande importância pelo número de vezes que tal versículo é repetido né bom essa expressão por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne primeiro essa é uma coisa muito importante por quê? porque em Gênesis Gênesis capítulo 2 versículo 24 por isso deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne aqui em Gênesis 2 não nos é mostrado de uma maneira muito clara quem foi que falou isso mas em Mateus 19 vamos voltar para Mateus 19 nos é dito quem falou isso versículo 4 diz que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse foi o Criador que disse então foi Deus que falou então preste atenção em Gênesis 2 Deus falou aqui em Mateus 19 o Senhor Jesus falou porque o Senhor Jesus mencionou esse versículo não é verdade e quando nós olhamos também em Efésios capítulo 5 baseado no princípio da origem da Bíblia nós vemos Efésios 5 31 foi o Espírito Santo que falou tá certo então observa o pai o filho e o Espírito falaram isso então é ou não é importante é muito muito importante deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher aqui é algo muito muito interessante porque aqui fala que o homem deve deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher o homem é que traça a linha né da família e da descendência quando diz que o homem deve deixar pai e mãe e se unir a sua mulher significa que cada vez que se forma um novo casal nós temos um novo início é um novo início e o relacionamento do casal deve ser um relacionamento diante de Deus com um novo começo porque eles vão constituir uma nova família daí se pergunta mas e a mulher nessa parte nessas porções não fala da mulher mas tem outra porção da bíblia que fala da mulher que é salmo deixa eu ver aqui salmo 45 versículo 10 ouve filha vê da atenção esquece o teu povo e a casa de teu pai daí ou então o rei cobiçará tua formosura pois ele é o teu senhor inclina-te perante ele aqui fala também aqui fala da mulher deixar mas o que nós precisamos ainda verificar de que o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher também tem uma outro ponto importante que segundo a bíblia a mulher veio do homem tá certo a mulher veio do homem então ela não tem que deixar nada porque ela veio do homem tá isso aqui tem outras muitas outras implicações espirituales mas nós não vamos entrar isso aqui não é o item da nossa comunhão o que eu quero aqui dizer é que Deus fala para os dois se tornarem um tendo um novo início não que o homem não deva mais ter relacionamento com seus pais mas o laço que une a sua mulher é mais forte do que os laços que une aos pais porque ali o que Deus quer é que homem e mulher se torne um aqui não fala se torne uma só carne aqui não fala do filho tornar uma carne com pai e mãe compreenderam o princípio é diferente né essa questão de tornar-se um vamos voltar a Mateus 19 vamos voltar a Mateus 19 versículo 6 de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem Deus ajuntou significa toda ação de Deus é para os dois se tornarem um certo e nunca separar nunca para que um se torne dois ou que dois permaneçam dois Deus a junta Deus quer que os dois se tornem um a ação de Deus é toda nesse sentido totalmente nesse sentido significa você brigou com sua esposa você está bravo vai orar a Deus reclamar com Deus ai minha esposa ai minha esposa ai minha esposa ai minha esposa Deus vai ouvir o que que Deus depois vai falar para você eu quero que vocês dois se tornem um amém esse é o princípio de Deus eu ajunto eu não o separo então de vez em quando a gente ouve algum irmão ou irmã casado que vem ter comunhão eu já orei Deus quer que eu separe sim Deus quer que eu separe diz bom o Deus que a Bíblia fala não é isso está certo daí versículo 7 diz replicaram-lhe por que mandou então Moisés a carta de vós que repudiar versículo 8 respondeu-lhe Jesus por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos prometiu repudiar vossa mulher entretanto não foi assim desde o princípio qual que é o grande problema é a dureza do nosso coração se nós temos um coração duro nós vamos ter problemas no casamento esse é um versículo que mostra que a dureza do coração é um problema no casamento então nós precisamos ir diante do Senhor Senhor tira esse meu coração duro diz que Moisés permitiu por causa do coração duro de vocês não foi assim desde o princípio não foi assim desde o princípio significa Deus nunca quis isso Deus pôde até ter permitido alguma coisa mas Deus nunca quis isso então é algo que nós precisamos ver voltando agora para Gênesis capítulo 2 voltando para Gênesis capítulo 2 nós vemos que na parte que fala como Deus formou a mulher como Deus formou a mulher ali tem algo muito importante versículo 21 então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre homem este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou a numa mulher e lhe a trouxe no passado nós compartilhamos muitas vezes com os irmãos sobre essa porção que Deus fez o homem dormir daí tirou uma costela uma costela fechou o lugar com carne daí o Senhor trabalhou Deus trabalhou nessa costela e transformou a numa mulher então preste atenção existe um trabalho de transformação de Deus sobre a pessoa nós precisamos compreender isso você olha daí olha só fez o homem dormir tirou pegou essa costela transformou uma mulher e o homem não havia visto nada disso o homem não viu nada quando Deus trouxe Deus trouxe pronto não é Deus trouxe pronto então eu quero que você saiba é o seguinte aqui está o princípio a mulher saiu do homem e ela foi sendo trabalhada por Deus sendo transformada por Deus e Deus sabe fazer uma obra de transformação Deus sabe fazer uma obra de transformação e a sabedoria de Deus qual é não deixou o homem ver porque se deixasse o homem ver o homem ia dar muita opinião o homem ia dar muita opinião primeiro o homem ia ficar assustado o que? olhando pedaço de costela não é? ia ficar assustado o que é isso aqui? eu não quero isso aí não calma durma fecha o olho o grande problema é que você está de olho aberto tem que fechar o olho e deixar Deus operar imagina Deus faz assim Deus faz assim não quero assim não Deus não deixou o homem dar nenhum pio nenhum mínimo de opinião se o homem desse opinião estraga tudo então o homem tem que dormir tem que dormir deixar Deus trabalhar não é? bom observe daí quando transformou no mal ela trouxe daí o homem disse algo muito importante esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa por quanto do varão foi tomada olha só aqui mostra que Adão a bíblia não diz como mas Adão teve a revelação que uma parte dele tinha sido tirado e essa parte tinha osso e carne observa Deus não tirou só carne Deus não tirou só osso é osso e carne aí Adão percebeu é osso dos meus ossos e carne da minha carne aí também tem que perceber uma coisa você olha para sua esposa mas está cheio de defeitos claro saiu de você não é? Adão disse isso é o de mim é o osso dos meus ossos carinho da minha carne então toda vez agora que você encontrar um problema na sua esposa lembre-se é osso dos seus ossos e carne da sua carne lembre-se disso é ou não não é? aqui mostra que é assim mesmo e ainda mais aqui diz chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada varoa varoa significa a forma feminina do varão significa que a mulher é a forma feminina de você não é maravilhoso isso aqui são as maravilhas de Deus eu estou dizendo se a gente entrar nesses princípios nós não vamos ter problema no casamento por isso que o senhor disse vocês não leram nós precisamos ler o que Deus fez e o que Deus disse não é? se a gente ler não vai ter problema problema que a gente não lê a gente não percebe e agora um outro item de grande importância é o versículo 25 um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam estavam nus e não se envergonhavam você pode ver hoje o seguinte a vergonha está ligado ao erro eu só tenho vergonha se eu cometo um erro se alguma coisa não está bem claro naquela época não tinha um pecado então não tinha nada do que se envergonhar mas aqui um princípio é o seguinte quando fala-se de um ver a nudez do outro fala-se 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 de um conhecer os defeitos do outro não é isso? porque quando você está nu você não tem nenhuma roupa para cobrir eu tenho uma cicatriz aqui eu tenho uma cicatriz aqui ninguém vê ninguém vê por quê? porque está coberto aqui tem um princípio muito importante marido e mulher não devem ver um o defeito do outro está certo? no princípio não se via defeito de ninguém devemos dar mais atenção às virtudes porque erro todo mundo tem virtudes nem todos têm o que diferencia são as virtudes não é? e não os erros então nós temos que dar atenção a esse ponto não ficar olhando a nudez do outro olhar os erros mas olhar as virtudes quando nós olhamos as virtudes as virtudes vão cobrir os erros pensa um pouquinho como seu cônjuge como seu marido como sua esposa pensa pensa nas virtudes deles pensa um pouquinho o problema é que muitas vezes com o decorrer dos anos a gente só lembra dos defeitos não é? só lembra os defeitos se esquece de olhar para as virtudes as coisas que já aconteceram não é? o que já foi feito alguns anos atrás eu estava numa reunião na empresa daí me falaram minha esposa tinha machucado o dedo ela estava fazendo macarrão com a máquina e aí tem a tem a parte daquele rolo né? que prensa a máquina e o dedo entrou né? esmagou toda a parte na frente do dedo daí foi claro foi levado para o hospital e aí arrumaram fizeram cirurgia tudo e o dedo não ficou mais bonito não é? o que eu falei para ela? disse querida isso é sinal de amor amém esse defeito não é um defeito é sinal de amor porque um médico perguntou que coisa que você fez para ocorrer isso aí? eu estava fazendo macarrão para minha família ela disse ele disse você fazendo macarrão ninguém mais faz macarrão hoje em dia todo mundo compra claro que minha esposa poderia ter comprado mas por que que ela estava fazendo? porque amava a família não é? é ou não é verdade? amava a família então sinal de amor sempre que eu pego na mão dela e diz olha o sinal de amor aqui é virtude é porque estava olhando virtude nós temos que olhar a virtude então olha de acordo com então o princípio da bíblia é muito importante o outro item que chama-se comunhão porque é pela comunhão que nós vamos nos tornando um amém a comunhão é a comum união certo? o que nos une certo? une eu vou falando com você você vai falando comigo algo de mim entra em você e o que é seu entra em mim e os dois vão ficando cada vez mais parecidos um com o outro depois com o decorrer dos anos você nem precisa falar você só dá uma olhada que o outro lado já compreende por quê? porque estão bem mais um do que no início não é? é muito interessante que uma vez ainda lembrando com minha esposa quando nós estávamos recém casados um dia nós estávamos sentados em família e eu estava fazendo um sinal para ela para uma determinada coisa ali e ela estava fazendo um sinal para mim depois eu disse assim puxa que bom você ficou piscando a reina inteira para mim ela disse Miguel queria te passar um recado você não compreendeu? claro a recém casagem não compreende mas hoje ela dá uma olhada e já sei o que ela quer não é verdade? então nesse mundo hoje em que cada um está voltado para si mesmo Deus Deus se importa com o nosso coração Deus está olhando seu coração está voltado para o seu cônjuge para sua esposa seu marido seus filhos seu coração está voltado para os seus pais não então eu vou enviar alguém para mudar a situação agora se você não mudar ainda eu vou feri-los com maldição está vendo não é? não foi isso que nós lemos em Malaquias? Deus se importa ou não com a nossa família e com o nosso sentimento um para com o outro se importa então nesse mundo onde se fala tanto hoje de separação por qualquer motivo Mateus 19 o Senhor nos dá o caminho Amém! vá a palavra e olhe o que Deus fez e o que Deus disse Amém! você vai ter o caminho Amém! Deus sempre vai fazer de nós um isso aqui é a grande benção de Deus Amém! é por causa de sermos um que nós vamos multiplicar encher a terra e dominar a terra Amém! em outras palavras trazer o reino Amém! Deus quer usar cada família e cada casal Amém! que o Senhor nos salve Amém! Jesus é o Senhor Amém!